Olá, eu sou a Eliane Geraújo, autora do livro É Dentro de Ti, Onde Tudo Acontece. E o tema que eu vou estar aqui falando contigo é sobre autoestima. Como anda a sua autoestima? Você gosta de você de verdade? Se valoriza ou se sente o patinho feio da turma? Infelizmente, quando a pessoa tem uma autoestima baixa, isso gera timidez. Em muitas situações que ela se sente inferior. E isso fecha muitas portas, inclusive de oportunidades. De repente alguém te faz uma proposta e você diz, ah não, isso não é pra mim. Ah, imagina, eu não tenho jeito pra isso. E você diz não às oportunidades por se achar menos. Quando uma pessoa que tem uma autoestima melhor, ela diz assim, e por que não? Se veio pra mim, vamos nessa, eu vou em frente, eu me garanto, vou fazer o meu melhor. Então procure, antes de ficar assim, aumentando até o tamanho dos outros, aumentar o seu. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que você acha muito importante. De repente você tem que falar com ela, né? Aí você chega lá e você fica com medo, com vergonha, né? E pode ser até com o teu chefe. De repente você quer fazer uma proposta na empresa, ela até pediu um aumento. Mas você não vai, porque você acha o outro muito superior. Mas será que é o outro que é maior que você? Ou você que se colocou de joelhos? Então se eu me coloco de joelhos, todo mundo é muito grande. Agora se eu me levanto e coloco de igual, no mesmo tamanho, você pode fazer até esse exercício mentalmente. Antes de você falar com uma pessoa que você tem medo, você pega e faz esse exercício, de igual pra igual, como se fosse a mesma altura. E aí você se eleva, porque você é muito grande, né? Você é uma semente de luz. Quando você nasceu, eu acredito que muitos disseram, mamãe deu a luz. E a luz é você. Olha só a tua importância. Você é a luz divina. Então olhe pra dentro de si. A vida é um bem tão precioso, né? Então aprenda a ver o ser divino que você é. E por que você se diminui? Por quê? Às vezes por um complexo do passado. O passado já passou. É procurar curar as feridas do passado. E se alguém falou pra você, você é feio, você é isso, você é aquilo, você acreditou. Então na hora de ressignificar isso, se colocar em pé, levantar a cabeça, se olhar pra dentro e sentir o ser divino, né? Você consegue falar isso? Repete comigo. Eu sou a luz divina. E sentir isso no teu ser, no seu DNA. É um exercício muito bom pra se fazer. Pra você sentir quem você é de fato. E o mundo precisa de muita luz. Ele precisa de vibração, de gente boa, de gente pra cima. Aí você fica assim, né? Todo cinza. Aí é ruim pra você que sofre, né? E pro universo que precisa da sua luz. Então vamos procurar colocar esses talentos pra fora. Esses dons e talentos lindos que tem aí. O mundo precisa da sua luz. Com certeza. E eu desejo assim que você realmente desperte. E olhe pra dentro de si. Ninguém vai poder fazer isso por você, entende? É você que tem que despertar. Se sentir importante. Se sentir o peixinho de Deus, sabe? Se Deus tem uma pessoa preferida, é você. Sabe essa coisa de se sentir protegido? Pela vida, pelo universo? Simplesmente porque você existe. E a tua criança, não é? Ela tá muito presente com você. Eu gostaria que ela tivesse. Como é que tá a tua criança também nesse sentido, né? Da tua autoestima, da sua valorização pessoal. Olhe pra espelho e diga, eu sou a luz divina. E tudo que for contrário disso, você procura ressignificar, né? E levar luz e consciência. Tá bom? É isso. Pessoal, olha, se você gostou desse vídeo, né? Compartilhe com as pessoas aí. Tá ok? E deixa um like pra gente. Até mais.